A polícia já tem ideia do valor e durante quanto tempo também esse crime vinha acontecendo? Apuramos de início que esse crime vem sendo praticado de forma reiterada durante aproximadamente 4 anos que vem sendo desde janeiro de 2017 até novembro de 2020. Por enquanto não tem ninguém preso, né? Hoje não foi cumprimento de nenhum mandado de prisão, mas isso pode acontecer, doutora? Sim, sim. No curso das investigações, se houver algum requisito legal, nós vamos representar pela prisão dos investigados, né? Dos envolvidos, mas por enquanto os investigados seguem em liberdade. Lembrando aí, né? Esse crime de peculato é a pessoa se apoderar do dinheiro público, né? Em benefício próprio, ficar com dinheiro aí de supostos funcionários, né? Sim, essa prática, ela vem sendo adotada, nós recebemos algumas denúncias aqui, nós vamos coibir essa prática. Consiste justamente nisso, na apropriação de verba pública pelo parlamentar, mediante um acordo pré-estabelecido com o assessor, né? De retorno de parte desses salários, normalmente 50%, para benefício do parlamentar. Esse acordo é uma imposição, também funciona como imposição para o exercício da função. E pode dar quanto tempo de prisão? A pena para o crime de peculato é de 2 a 12 anos. Claro que existem circunstâncias que podem influenciar aí nessa dosagem, né? Como a reiteração da conduta delituosa, determinadas circunstâncias agravantes que vão ser apuradas no curso da investigação.